Vou botar uma banheirinha aqui, ó, aí o pastorinho toma banho, que beleza isso aqui. Beleza? Aí, deixa o seu like aí já, tá? Aí curta aí, ó, banhinho das fêmeas de Tarins, tá? Aí eu vou tomar um banho capixado, beleza? Valeu! Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.